Muito bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo Sobre Trilhos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a formação da TIC Trens SA, que deverá ser a nova operadora do trem Intercidades. Isso mesmo, a empresa que vai operar o TIC já está constituída. Informação em primeira mão aqui dada por mim lá no metrô CPTM. Eu vou fazer aquele esquema que eu gosto de ler a matéria e fazer os comentários com vocês. Para quem gosta do assunto de trem e ferrovia, a inscrição do canal é a cortesia da casa, certo? A TIC Trens SA será a operadora do trem Intercidades entre São Paulo e Campinas, nova empresa que foi constituída no começo de maio. Deverá assinar o contrato de concessão até o dia 29. Guilherme Bastos, atual CEO do metrô BH, é apontado como presidente da nova companhia sino-brasileira. A empresa que deverá construir e operar o trem Intercidades entre São Paulo e Campinas foi constituída. A TIC Trens SA será a nova concessionária do trecho roviário que incluiu a linha 7UBI de trens metropolitanos. Então, passo só para relembrar. A concessão do TIC é a construção do trem Intercidades entre São Paulo e Campinas, aquele serviço expresso. E a linha 7UBI da CPTM, juntamente com o trem Intermetropolitano. Resta saber se haverá um nome fantasia que será usado no logotipo e comunicação visual em geral. O presidente da CPTM, Pedro Mouro, havia antecipado que a nova operadora usaria o termo TIC em sua denominação. O nome fantasia é aquele nome que estampa os locais. Por exemplo, via mobilidade, ela se chama concessionária das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos de São Paulo e S.A. Mas utiliza-se via mobilidade em linhas 8 e 9 para ficar menos inchado. TIC, para quem não sabe, é o acrônimo de trem Intercidades e é usado pelo governo para se referir a todos os projetos e estudos, incluindo as linhas para Sorocaba, São José dos Campos e Santos. A nova concessionária foi aberta no início de maio, com sua sede no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, segundo os dados obtidos pelo site. Ela está enquadrada numa subclasse que se refere ao transporte ferroviário de passageiros municipal em região metropolitana. Tem um código específico das empresas? Que é aquele código de atividade econômica, classe de atividade econômica, se é alguma coisa, CNAE, eu acho, SINAE. Acho que é isso, o Código Classificação Nacional de Atividade Econômica. E essa empresa, quando eu descobri ela, eu fiquei na dúvida. Portanto, o TIC, coisa, TIC, trens, vamos ver se realmente bate. Se você puxa no SINAE, bate como se fosse uma empresa de transporte ferroviário. E outras informações ainda mostravam, com gosto aqui agora, o corpo diretivo da TIC Trens S.A., que é formado por Guilherme Bastos Martins, que é esse carinha aqui super gentil, que é presidente da TIC Trens S.A. e é o atual CEO do metrô de Belo Horizonte. Claudio Soares Andrade, atualmente diretor de implantação, obras, trens e sistemas do metrô B.H. Alexandre Lamarck, que é diretor, e hoje ele é gerente de marketing e comercial da CRC. E o Sheng Ming Ming, que é considerado diretor da TIC Trens S.A. e atualmente é gerente sênior do departamento de engenharia da CRC Hong Kong. Então, são três brasileiros e um chinês. Esse chinês, ele, no caso do Alexandre Lamarck, responde pelo chinês. Então, eles têm uma relação de procuração. A TIC Trens S.A. possui participação societária assílida em brasileira, sendo que 60% de sua composição acionária pertence ao grupo Comporte e 40% à chinesa CRRC. O consórcio C2 Mobilidade sobre Trinos, composto por essas duas empresas, venceu o leilão do Trens S.A. por All Cover, o W.O., sendo a única empresa oferecer a proposta desbancando a hegemonia do grupo CCR. Então, aquele leilão que a gente viu, deu o valor simbólico de 0,01% e arrematou sem concorrência. O grupo Comporte, inclusive, está iniciando o processo de formação de sua equipe administrativa, formada, inclusive, por ex-funcionários da CCR. Inclusive, o presidente, Greg Martins, ele é um ECCR. Ele chegou a trabalhar, inclusive, no VLT do Rio, se eu não me engano, como diretor, né? E chegou a um alto cargo na CCR e foi para o grupo Comporte. E agora está à frente de um projeto metroferroviário. A expectativa é que o contrato de concessão seja assinado efetivamente no final de maio. Ou seja, até dia 29, segundo as datas que o Pedro Moro passou naquela reunião fechada a funcionários que repercutiu por aí, certo? Então, é uma informação muito importante, dada aqui em primeira... Não é por nada, mas em primeira mão por mim, né? Sobre como eu descobri isso, que talvez seja uma coisa bem curiosa, eu estava no meu Google, né? E fiquei curioso, vou procurar coisa do TIC e acabei encontrando, incidentalmente, a empresa. E nessa que eu encontrei a empresa, eu vi informações dessa empresa recém-formada, fui bater o cara a crachá das pessoas com o quadro societário aprovado e deu que era só peixe grande do grupo Comporte e o carinho ali da CRRC. Ou seja, a informação está muito alinhada com isso, né? Basta agora que haja a convocação da C2 e com a assinatura a gente vai ver, de fato, qual vai ser a empresa. Vai ser a TIC Trens SA, né? Agora, o que falta a gente descobrir é justamente o nome fantasia. Possivelmente a empresa não vai se chamar TIC Trens SA, talvez tenha outro nome. Vamos ver qual vai ser, né? Mas certamente não vai ser via mobilidade, isso aí eu tenho certeza para vocês, tá? E aliás, né? Já dando um pitaco além do que eu deveria dar, pessoas interessadas em entrar na ferrovia, sobretudo as pessoas que têm experiência prévia na ferrovia, essa é a grande chance de vocês terem uma recolocação efetiva no setor. O Grupo Comporte não vai contratar gente nova no pedaço, é difícil que isso aconteça. Então quem já tem experiência, se prepare, é a grande oportunidade de vocês, certo? Então é isso. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, comentário, etc, etc, etc? A caixa de comentários, o Telex, o correio romântico é de vocês, mandem suas mensagens. Eu vou ficando por aqui, obrigado pelo prestígio de sempre e até a próxima.